E quando eu tava gravando com o Poatã, paramos na Starbucks, pedi o meu café, e aí a gente tava falando de adesânia, e a gente já tava falando de adesânia, já tava com a cara amarrada e tal, aí todo mundo fica de bravo, né? Aí eu peço o meu café, eu falo, você quer o seu? Eu falo, eu quero um frappuccino com caramelo e chantilly, os caras falam, não! Todo mundo falando, como assim, o cara bravo desse tomando caramelinho? Fez um pedido de Nutella, pediu pela raiz. Ai, caramba. Como que fica essa relação de amizade, de companheirismo e de coach, de tipo... Cara, a amizade já virou uma parada inevitável, não tem jeito. E com a amizade, um dia o cara tá mais nervoso, um dia o cara tá mais alegre, vai tomar no cu, e vai você... Não tô dizendo que rola, eu tô dizendo que pode. Sim, pode rolar. Porque quanto mais intimidade você tem... Mais liberdade, né? Mais liberdade, e você tende a descontar os seus momentos ruins na pessoa que você gosta mais. Com certeza. Porque você não vai fazer com estranho, né? Não é porque você é cuzão, é porque, tipo, ah, eu vou mandar o Diego a merda, porque se eu mandar o fulano, o fulano não fala mais comigo, o Diego é meu parça. Então a gente inconscientemente acaba descontando nos amigos. Como que você separa essa parada, tipo, Charles, agora, ó, parou, vamos aqui, vamos ali, é hora de bater peso, é hora de treinar. Hoje a gente vai treinar isso, quem escolhe sou eu. Como é que funciona? Cara, eu acho que sinceramente, cara, hoje eu me sinto privilegiado. Eu acho que hoje a gente tá vivendo o nosso sucesso. Não que a gente não quer mais, lógico que a gente quer muito mais que isso. Só que a gente tá pro seu momento de sucesso. Eu estaria sempre hipócrita de falar assim, não, olha, a gente tá ruim. Você entendeu? Então, e eu acho que esse é o segredo. É justamente a amizade que nós temos. Eu acho que muita gente, aquele lance que a gente falou de futebolizar, muita gente futebolizou. Então, por exemplo, a partir do momento que você faz, que nem aqui nos Estados Unidos, tem muito. Um lutador vai, ele contrata um treinador, o treinador, o treinador e o treinador e contrata um esposa pra treinar. Todo mundo tá treinando essa pessoa, não visando na vitória dele. Mas estão falando, não, peraí, esse cara tem que ganhar, porque se ele ganhar, ele me contrata de novo. Se ele não ganhar, ele vai procurar um treinador novo. Muita gente aqui nos Estados Unidos, em alguns lugares, eles trocam de treinador que nem eu troco de cueca. Eles contratam, então assim, você... E é o que eu sempre falo, mais importante que a guerra é quem está do seu lado durante ela. Então, é muito importante você ter confiança na pessoa que está do seu lado. Você ter amizade na pessoa que está do seu lado. Eu acho que no MMA o profissionalismo ultrapassou um pouco em alguns lugares em relação à amizade. Eu acho muito importante você confiar em quem está do seu lado. Você saber que essa pessoa quer a sua vitória por você, você entendeu? E não pelo dinheiro que você pode trazer pra ela. E não pra você ser recontratado novamente no próximo campo. Então, eu acho que foi nisso que a gente se destacou. Foi nisso que a nossa equipe está se destacando bastante. Porque nós temos um vínculo de amizade muito grande. A gente fora do tatame, a gente é muito mais junto do que... Até no tatame, às vezes. Porque a gente sai do tatame e sai junto brincando e não fala de luta. E brinca e vai pra praia e dá rolê. E passamos no novo todo mundo na casa do Charles dando risada e zoando. Então, a nossa vida de amizade é muito grande. E todos eles e eu, a gente sabe separar isso. Então, eles brincam comigo, eles me zoam. Outro dia, eu fui sentar, eles puxaram a cadeira. Então, às vezes, os caras falam, nossa, ele está fazendo isso com o mestre. Não, cara, eu sou amigo deles, a gente está brincando. Agora, no trabalho, eles me respeitam como treinador, como head coach, como empresário. E eles me respeitarem como empresário, treinador, head coach, não quer dizer que eles não podem discutir comigo. Muito pelo contrário, eu peço que eles discutam comigo. Porque eu não sou o dono da verdade. Você entendeu? Mas existe um respeito da minha parte discordando deles e um respeito da parte deles discordando de mim. E eu tento entendê-los ao máximo possível da mesma maneira que eles tentam me entender. Você entendeu? Então, eu acho que esse é o segredo. A gente realmente tem uma amizade muito grande, a gente brinca como amigos de verdade. A gente se zoa como amigos. Tanto é que muita gente já viu, a gente se zoa, a pessoa fica, nossa, sabe? Tipo, a gente é, antes de uma olhada, em primeiro lugar, a gente é amigo. Depois vem o nosso profissionalismo. Você entendeu? Então, eu acho que esse realmente é o segredo mesmo, cara. E não é porque a gente, vamos tentar fazer isso. É natural. Fica aquela parada de família. Eu já tinha defendido no passado, eu já tinha defendido muito essa parada de o cara ir fazer wrestling em um lugar, ir fazer não sei o que em outro, ou tipo, pular de um camp pra outro e tal. Mas, eu tinha na cabeça que todo lugar que o cara tava fazendo isso era como se fosse uma, sei lá, uma American Top Team. Sim. Que é um lugar, vamos dizer assim, um camp de aluguel de luxo. Sim. E que lá não tem esse problema do cara, tipo, ah, eu não vou fazer isso porque ele vai me mandar embora. Tipo, num lugar daquele tamanho, se o cara não voltar, não voltou. Mas, aquilo é um por cento, né? Eu não sei que, você até me conhece bem errado, até alguém da TT não tá falando pra ninguém ficar chárum comigo. Lógico. Mas ali, eu vejo que assim, lógico, é uma equipe. Mas antes de ser uma equipe, é o que você falou, ele é muito mais um sem treinamento ali. É. Pô, quantas vezes o pessoal da TT não se enfrentaram? Não, sempre, exatamente. Então, cara, agora, por exemplo, eu não sei nem se é da TT, mas deixa a da TT e do PT. Ontem teve o Natan e o Raul, o Natan saiu chorando depois da luta. Pô, como pode, cara, você entendeu? É a parada, é uma parada diferente, entendeu? É um business. Ali é cem por cento business. Exatamente, cara, exatamente. Tem muita qualidade, tem muito cara bom, tem o Parhumpa, eu amo o Parhumpa, mas é um business. Com certeza, é um business, lógico. É um business. O Parhumpa tem a ligação dele com o atleta ali e tal. E aí você vai falar, pô, tá errado, cara. Cada um tem um objetivo. O objetivo deles é ser o business ou o business. Exatamente. Você entendeu? Se o meu objetivo fosse simplesmente business, eu teria contato com os meus atletas. É, é. Então, sabe, o meu objetivo é diferente. É um negócio completamente diferente. Eu respeito completamente o objetivo deles. É isso aí. É isso aí. E eu gosto muito do jeito que você faz, porque você vê, é uma alegria diferente, né, cara? É. É uma parada diferente. É uma... Não dá pra explicar. É um negócio de família mesmo, assim, de amizade, entendeu? Só que não dá pra misturar, né? Porque dessa parada que a gente tava falando de todo mundo brincar e tal, não sei o quê, tem que saber a hora de trabalhar, tem que saber a hora de brincar e tem que não sei o quê. E você tem que saber separar, acho que é mais do que o moleque, inclusive, não é? E as artes marciais, cara, ela tem essa filosofia. A arte marcial é uma parada onde o respeito tem que prevalecer sempre, a união. Então, assim, cara, eu acho que se perdeu muito a essência. O MMA fez com que as artes marciais em si perdessem muito a sua essência. Então, eu tento preservar o máximo possível o que eu acredito ser certo. Você entendeu? Que é essa essência. Isso é uma coisa que eu jamais quero perder. Que é uma coisa que vem muito da chutebox. Da, sabe, a união da chutebox, a força da chutebox. Sabe, aqui todos por um, por todos. Mas, engraçado, quando você fala chutebox, você fala igual ao pessoal de Curitiba. Chutebox. Mas, é... É, cara, é uma... Sabe, a chutebox é uma coisa que realmente... É, é minha vida, cara. Eu falo que é foda, cara. Eu acho que é uma equipe, é uma família que a gente é muito unido. É muito legal.